E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu quero fazer uma prada bem interessante, que vai ser no caso uma... Tipo, vocês lembram que há muito tempo atrás eu fiz aquela nossa ISO bem antiga, que era o Dragon Ball Bodo caída em KX-0, que era focada no Heroes, etc. Pois é, com a ISO do GT que eu fui fazendo, deu vontade de paralelamente trabalhar numa ISO do Heroes. E aquela ISO do Z? Olha, aquela ISO do Z realmente eu não me importo com ela, pessoal. Eu sei que algumas pessoas gostaram, mas tipo, eu achei ela tão básica que, sei lá, eu não gosto muito de ISO que mexem um pouco com o personagem, eu gosto de uma ISO que tem a todos os pessoas diferentes. Mas a questão é que nesse vídeo aqui, eu quero focar em fazer uma, mostrar pra vocês uma ISO do Heroes que eu fiz. Lembrando que ela não tá pronta, longe disso, ela tá bem no começo, mas eu botei muito pensagem criativa, então vamos começar. O Goku que é padrão, no Heroes, ele só vai ter o Super Saiyajin, o 3 e o 4. Lembrando que é o Goku Shian, o Goku Shian só tem essas formas. Aí, paralelamente a ele, eu botei o Goku do Super aqui. Ele vai ter apenas o God, o Blue e o Jinto Superior completo. Aí o Vegeta, a mesma coisa do Goku. 1, 3 e 4. Ó, as fotinhas bonitinhas. E o Vegeta, God, Blue e Blue Evolution. Eu tô aprendendo a botar umas fotos melhores, além disso. Aí o Gohan. O Gohan, infelizmente não tem muita PNG do Gohan Sheno. Aí vocês sabem que o Gohan Sheno tem a forma normal. O Super Saiyajin, místico. O Super Saiyajin 3, que também não tem imagem boa. E o Super Saiyajin 4, que é uma imagem muito boa. Aí o Trunks Sheno. Ele vai ter o Super Saiyajin 1, o 3 e o God. Muito bom. Aí o Goten Sheno, ele vai ser outro problema, porque ele é outro personagem que não tem PNGs boas. Que ele só tem a primeira forma dele, assim, uma PNG boa. O Super Saiyajin dele não tem foto. O místico dele também. Então, assim, pra quem não sabe, o Goten Sheno tem a forma mística, igual o Gohan. Aí a Pan, ela não tem absolutamente nada. O Bardock, ele vai ter só 1, 3 e 4. Que é o que ele tem mesmo. Aí aqui entra a parte mais legal, que é a Kaioshin do tempo. Que o Mateus Nerd fez os mods. Mateus Nerd, inclusive, é um modder incrível que tá fazendo vários mods pra gente, cara. Cara, ele tá contribuindo muito, cara. Eu pago o pau pra ele. Interprete como você quiser. Eu pago o pau pra ele. Aí aqui a gente tem o Vedito Sheno. O adicional dele é que ele não tem o Super Saiyajin 1. Ele tem o Super Saiyajin 1. É claro que ele tem o Super Saiyajin 1, mas oficialmente não tá registrado, entende? Aí vai ter o 3, vai ter o 4. Aí entrando na linha do Super, ele vai ter o Blue e o Blue Volute. Não, Blue Volute não. Blue Volute não. Blue Volute, o quê? Blue Volute? Ainda não. Agora tem que bater o 1 e o 3, padrão. O Godita, no caso, eu botei um pouquinho a mais. Ele vai ter o Super Saiyajin. Ele vai ter o 3, o 4, o 4 com o Kalkin. O Blue e o Osaru Dourado. E eu sei que é um pouco estranho a ordem. Eu tenho que arrumar essa ordem aqui. O Osaru Dourado tem que vir antes do 4, mas tudo bem. Aí o Gohanx, ele vai ter o Super Saiyajin. O Super Saiyajin 3. Não botei fotos ainda, então relaxem. O Vegex, poucas pessoas são mais de Vegex e tem Super Saiyajin. O problema é que na maioria das Isos, colocam ele com o Super Saiyajin 3, o que tá errado, mas deveria existir. Aqui vai ter uma personagem, então não se preocupem. Eu vou tirar depois que tiver muito personagem, então relaxem. Aí o Freeza, Xeno. O Cell, Xeno, que no caso vira Excel. A foto tá bonita, chega a ser uma coisa rara, uma foto bonita de um personagem Xeno. Aqui de Buxeno, que vai ter a fama com o Daburá e a fama com o Janemba absorvidos. Aí o Turly, Xeno. O Janemba, Xeno. O Slug, Xeno. Aí que entra o negócio. Ele teria a transformação dele gigante, Xeno, etc. Aquela transformação ridícula, etc. Só que não tem nenhum mod bonito dela. E além de não ter nenhum mod bonito dela, ela... Sério? Sério que você quer jogar com o Slug gigante? Tipo, eu sei que o Slug gigante tem muita pessoa que gosta, mas eu duvido muito que o Slug gigante seja um deles. Aí o Broly. O Broly, como tem algumas formas que são muito relevantes pra ele, no caso a forma lendária, que todo mundo gosta, e o Super Saiyan 3, o que eu fiz? Eu fiz, no caso, um Broly, nas formas normais, Time Breaker. Aí ele vai ter o 3 Time Breaker, o 4, e o Osaru Dourado, que embora seja dourado o nome da forma, ele é verde. Aqui a gente entra agora na linha de Time Breaker, que vai ter o Bardock, o Vedita, o Rei Vedita, o Paragas, o Broly, que vai repetir tudo aquilo. O Rei Vedita, de novo, agora, destransformado. Botei aqui só pra ter um espaço no slot. O Daburachano, que vai virar Deus Demônio. Lembrando que se você quer saber um pouco mais das histórias do Demônio, já assiste o vídeo que eu falo da história dos Demônios também. Eu também falo das Esferas Dragão Sombrias, que são essas aqui que estão aqui também. Eu falo de tudo, gente. Eu falo de tudo. Aí a gente vai ter o Mira, Super Mira, Ultimate Mira, que é aquela forma do Xenoverse 2. À toa, vou botar só a segunda forma dela. Tem uma outra forma chamada Dark Knight Store, mas vou ignorar por hora. A Puccine, não tem mod dela ainda, mas eu já tô deixando o slot separado pra ela. O Grave também tá aqui. O Salsa, o Matheus Net fez mod, ficou muito bom. O Chiron já tinha um mod há bom tempo. Inclusive, essa foto que eu achei, eu achei legal. Ele tá um pouquinho sério demais. Tá, mas eu gostei. O Mesh Caburá, que é a forma jovem dele. E a forma... É, a forma... Rei Demônio, no caso. Teria uma terceira forma dele, mas... Não fazem mod, então fazer o quê, né? Aí depois a gente tem o Demigra, que vai ter as formas de sempre dele. Ele vai ter as formas gigantes, depois a forma final, blá 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 blá. Eu não gosto dessa forma final dele. Tem essa amiga dele... Quer dizer, amiga não. A assistente dele, que é a Rouberu. Eu... Não tenho uma dela ainda, vou colocar no futuro. Espero que façam. Aí tem o Magin Finn, inclusive com uma PNG lindíssima que fizeram. Ele vai ter a forma com Godita Super G4 absorvido. Inclusive, existe uma forma... Existem duas formas do Finn que não tem mod. Que não, uma tem mod, a outra não tem. Uma é com mira absorvido, que eu acho que ficaria legal colocar, se eu encontrasse uma foto boa pra representar. E a outra, aquela forma final que ele tem, que não faz em mod, porque... Você sabe como é que é a situação dos moders? Não fazem muita coisa. Aí, essa é uma parte engraçada, porque todos esses dragões do GT, eles têm versões Xeno. Se vocês viram o meu vídeo das esferas do dragão negras, vocês sabem que eles têm versões Xeno. Aí, todos aqui, por mais que estejam com essas cores assim, são versões Xeno deles. Então, todos os dragões vão ter versão Xeno. É, agora o Android 21, ela vai ter a forma normal, vai ter a Magin Android 21, e vai ter a... com o céu absorvido. Bonitinho, igualzinho ao Fighters. A gente vai ter a Bonil, o Dragon Ball Kakarot. A gente vai ter o Amis e o Cealas, do Dragon Ball Heroes World Missions. O Amis, ele vai ter todas as formas dele bonitinhas, todas as três formas. E o Cealas, todas as duas que ele tem. Muito bom. Aí, vai ter o Magin Osoto, vai ter o Metal Cooler, que vai virar Golden Metal Cooler. Vai ter o Super 17, com todas as formas dele, olha só. O D6 absorvido, o céu absorvido, o 18 absorvido, legal. Vai ter o... Eu botei aqui o Super Hashtag, no caso, tá escrito só Hashtag, mas é o Super Hashtag. Eu até pensei em fazer todas as formas dele, serem separadas, mas... A verdade é que, tipo, tudo é traje. Então, o traje principal vai ser o Super Hashtag, o segundo vai ser o Hashtag, o terceiro vai ser Baby Hashtag, e por aí vai. Aí, coloquei o Baby Trunks, que, pra quem viu o vídeo de transformações de inimigos, que você não conhece, ele tava lá também. E vai ter o Hetsu, o Super Hetsu, e o Hetsu God Slayer, que também tem vídeo de todo mundo aqui, porque eu sou um imbecil que faz vídeo dessas coisas, que ninguém liga. A gente vai ter o Zamaf fundido, a Kamen, que vai ter a absorção da Kaylee, e também a fusão de Kamioran. O Oren vai ter a... Vai ter Kamioran, vai ter o Oren Vedita, vai ter o Oren Caulifla, todos com fotos bonitas, pela primeira vez na vida, dessas Jesus. O Kamba. O Kamba, eu fiz diferente, porque... Ele vai usar assim, ele vai estar normal, aí ele vai virar Super Sadin, ele não vai virar Super Sadin 3, ele vai virar Super Sadin 1. Pode ser que no segundo traje eu coloque ele com Super Sadin 3, mas a questão é que... Eu quis botar ele com Super Sadin 1, pra homenagear o Dokkan Bero, que o Dokkan Bero... O Dokkan Bero tem ele com Super Sadin 1, então vamos aproveitar essa chance. Aí ele vira o Osaru Dourado, que tem uma foto bonita também, que também vira o Dokkan Bero. E por fim, ele vira o Super Sadin 3 Full Power. Só que eu botei assim, no Super Sadin normal dele, ou você vira o Osaru Dourado, ou você vira o Super Sadin 3 Full Power. Eu quis botar só o Super Sadin normal, além de homenagear o Dokkan Bero, pra ele não virar dois Super Sadin 3 na mesma linha de formas, sabe? Então eu quis variar um pouquinho no Kamba. Por mais que ele esteja meio sem gracinha, eu botei assim. Aí vai ter a Leg, já minha Waifu, vai ter o Full, que vira Super Full, aí aqui vai ter o Vegeta Goku, que eu falei mais cedo, vai ter o Jiren, vai ter o Topo, o Rito, e o Cooler que vira Cooler Dourado. Pelos meus cálculos, eu tenho em média mais uns 10 slots de personagens pra colocar. Então vocês botam aí na descrição os personagens do Heroes, pessoal. Eu coloquei alguns do Super Sadin porque são os mais obrigatórios, sabe? Tipo, Rito, Topos, Jiren, até porque eles têm participação na saga do Heroes. Mas tirando isso, eu quero que vocês listem 10 personagens do Heroes que não estão aqui. Lembrando que não é bom vocês colocarem, tipo, ah, o Vegeta normal Super Sadin 3. Não, não quero que seja Trajes, eu quero que vocês falem entre pessoas que não tem aqui ainda, entende? Tentem inovar e falem o que vai ser legal que a gente termina essa ISO ainda esse ano. E aí o GT vai chegar em breve, pessoal. Então paciência, até o próximo vídeo, próximo mod. Valeu, gente. Tchau. Entra no Facebook do Discord que tá aí na descrição. Valeu, gente. Fui. Tchau. 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 O que é isso?